Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês aí uns macetes aí de escanteio, beleza? Então vamos lá para o ensinamento, o principal objetivo aqui galera é mostrar pra vocês aí o que a gente pode fazer pra tentar fazer um gol aí na máquina em algum adversário seu, algum amigo jogando na sua casa, beleza? Prestando atenção nesse quadradinho ali que tá cheio de nome, cobrador de bola paradas, corrigir direção, controle sem a bola, estratégia de bola parada, como eu ensinei no vídeo anterior de você bater falta de longe, você pode fazer aquela mesma opção segura o L1 e puxa o analógico direito pro lado, olha só, no momento que você faz isso o jogador ali aparece, ó eu uso muito isso jogando online galera, esse método é muito bom porque o cara que você tá jogando online, olha só ele não espera você fazer isso, olha só de novo, pressionei rapidamente, lembrando que isso é uma coisa que você tem que fazer bem rápido, beleza? Então você segura o L1 e puxa o analógico pra baixo, pra cima, que vai puxar o jogador lá, ó, beleza? Vamos bater aqui de primeira, olha só! Outro procedimento galera, que eu aconselho vocês, aqui vocês podem ver lá a última opção, estratégia de bola parada eu uso o analógico, então eu vou pressionar a setinha pra esquerda, eu tenho ali acelerar, filha indiana, segunda trave e pequena área e eu puxando a setinha pra direita, vamos lá, ó, eu tenho lá a linha lateral dos opções vindo da beira da área e vindo de trás no caso, como eu vou usar a setinha galera, eu tenho um macete aqui que eu gostei muito, que eu achei que não ia vir mas veio, é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, vou apertar pra direita e depois pra esquerda, tá ali, ó, duas opções vai vir dois jogadores de uma vez só, olha só, vem dois jogadores de uma vez só galera, esse macete aí, eu gostei muito até achei que ele não viria, mas esse método aí veio muito bom, então o que vocês vão fazer? apertem pra direita e depois pra esquerda, ó, descem dois jogadores galera, uma coisa muito apelativa pra quem usa o toque de bola como eu, é, eu gostei muito, então ó, vocês pressionam pra direita também vocês podem escolher as outras opções, ó, linha lateral, ó, os jogadores se movimentaram depois você aperta pra direita, pode escolher, ó, vindo da beira da área os jogadores vão lá pra cima, aperta pra direita de novo e os jogadores, ó, vindo de trás também galera, vocês podem escolher a opção aqui, ó, pra esquerda eu apertei pra esquerda, deixa eu apertar pra esquerda depois você escolhe qual opção que você quer, ó, botar todo mundo na segunda trave, ó, olham só foi todo mundo pra segunda trave aqui, eu botei agora a pequena área puxei a setinha pra esquerda, botei o jogador, ó, acelera lá pra cima lembrando que cada opção, galera, se eu for usar essa opção aqui da esquerda vamos colocar aqui a segunda trave porém, se eu quiser botar lá o jogador lá atrás de novo, vou ter que apertar apertar de novo pra esquerda e botar acelerar, viram só? então, aqui, eu escolho o canto e depois a opção depois de novo o canto e depois a opção, ó, apertei aqui, ó, pequena área apertei esquerda, botei pra pequena área se eu quero todo mundo lá em cima de novo, a esquerda, acelerar, beleza? agora, deixa eu botar a opção que é aquela opção que eu gostei muito vou apertar pra direita depois pra esquerda lá, duas opções vai vir dois jogadores correndo, galera rapaz, eu me apaixonei nesse método aí que eles botaram foi amor à primeira vista, velho sinceramente eu gostei muito, muito, muito até porque eu sou um jogador que gosto muito de jogar bola aérea, galera isso mesmo, bola aérea não, perdão, bola rasteira a bola aérea mesmo que eu faço é só quando eu vejo que dá pra cruzar quando eu vejo que o jogador tá sozinho ou outra jogada mais apelativa porém, nossa, quase que a bola entra eu não sou muito de bola aérea não, galera vamos lá, ó, botar todo mundo na segunda trave vamos botar na bola aérea eu não sou até porque nesse pé 2018 também vem muito difícil fazer gol de cabeça o macete aqui, galera que eu aconselho vocês cruzar jogando contra um amigo seu online é vocês tentarem mirar aqui, ó e escolher o jogador pra vir, ó você cruza aqui é a mesma coisa de você bater falta você cruza puxa a bola pra cuvar olha só o jogador cabeceou tudo errado porque foi marcado a mesma coisa deixa eu botar no escanteio esquerdo lá aqui eu já mudei o batedor também aqui é a mesma coisa fila indiana, ó lá você cruza e bota a curva no momento que você bota a curva, ó fiz o gol é, isso aí foi é difícil acontecer porque só tem 5 jogador na área do meu rival mas a coisa mais difícil acontecer, galera você conseguir fazer gol de escanteio de cabeça porque tá muito difícil lembrando que você bota a bola pra curvar quando você chuta ou então você aperta só a bolinha mesmo aperta só a bolinha apertei só a bolinha e espera a bola seguir o rumo dela beleza? viram só? a bola entrou lembrando que a bola tá entrando porque só tem 5 jogadores ali da máquina vocês podem mudar aqui, ó quantos jogadores vocês querem? deixa eu botar 9 esperar todo mundo chegar ali esperar todo mundo chegar ali vamos lá agora tem 9 jogador vai dificultar vai dificultar um pouquinho deixa eu só apertar a bolinha apertei, ó não fez o gol até porque o jogador ficou sozinho e quase fez o gol ali, ó agueiro cabeceou e fez o gol é, os gols de cabeça tá saindo porque é um adversário não tão forte, né? não é tão forte então por isso que as bolas tão saindo beleza, galera? quem gostou deixa seu like se inscrevam compartilha pra geral aí o vídeo compartilha aí quem gostou e muito obrigado aí pelos inscritos, galera deixa aí sugestão que eu vou trazer novos e mais vídeos aí pra vocês, beleza? até o próximo vídeo valeu tchau fui! tchau